Te Quero Ver Sempre Bonita Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Parraboa, garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garimpeios Pioneiros fizeram existir Te Quero Ver Sempre Bonita Mais Bonita do que és Parra do Garças em canta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Parraboa, garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garimpeios Parraboa, garça branca E o neus fizeram existir Parra do Garças em canta Parra do Garças amor Parra do Garças esperança Parra do Garças esperança Eu amo barra Eu vivo aqui Parra do Garças em canta Parra do Garças amor Parra do Garças esperança Parra do Garças 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 Obrigado.